E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, gente, é o seguinte, mano, antes de falar o que vocês estão vendo no título, é isso mesmo, tá? Não é clickbait, não é nada do tipo, só quero dar um recadozinho rapidinho, que é o que, galera? Se inscreva no canal, clica aí nesse botão vermelhinho que tá aí embaixo, cara, porque me ajuda pra caramba e assim você vai receber todos os vídeos de agora em diante, beleza? Aproveita também e já larga o like aí, mano, que ajuda demais mesmo, beleza? E assim o YouTube entende que você gosta do canal e aí ele te envia todos os dias meus vídeos, beleza? Se bem que o YouTube nem precisa te enviar, é só você saber que tem vídeo novo todo dia, às 10, às 12, às 15 e de vez em quando até vídeos em horários que não são nenhum desses três, ou seja, tem dia que tem mais de três vídeos como hoje, por exemplo, no dia que eu estou postando esse vídeo, né? Porque esse vídeo aqui não vai fazer parte do cronograma, porque eu não imaginava que eu faria um vídeo desse gênero, beleza? Que é, galera, o seguinte, meu Slime Ranch, olha só, tá atualizando, cara 106 megas de update Cara, sinceramente, da última vez que um update foi tão grande assim, mano Eu lembro que foi uma grande atualização, né, cara? A própria atualização do último do Rick Silver, acho que foram, sei lá, 150 megas, 200, não lembro Mas ainda assim, 100 megas de update não é qualquer coisa, não pode ser só uma correção de bugs Não pode ser só algo desse gênero Então, na verdade, galera, eu quero que vocês me ajudem a descobrir o que é que tem nesse game, né? Porque pra eu, enfim, pra eu poder trazer gameplay da série principal pra vocês do Slime Rancher Eu preciso saber que atualização é essa, né? Se vai ter algo na atualização principal, né? Do mundo principal lá, vai ter algo, algum slime novo, algo do tipo pra gente fazer, beleza? Então, eu conto com o apoio de todos vocês aí, pra vocês me ajudarem a descobrir o que é que tem que fazer, cara Eu tava na tranquilidade, mano, na minha Steam, vendo lá os jogos e tudo mais E daí a atualização, cara Então, mano, eu tô muito feliz aí Eu realmente não imaginava que iria atualizar Vou mostrar outra coisa pra vocês aqui, ó Que eu fui, óbvio, eu fui logo no Twitter da Monome Park Porque eu falei, pô, os caras devem ter falado algo, né? E tem uma coisa, só que não é grande coisa, não, tá? Pra ser bem sincero com vocês, ó Monome aqui E olha só, tá falando aqui, ó The Party Starts Next Week, né? Ou seja, a festa vai começar na próxima semana Eu não sei o que isso significa, cara Tipo, eles postaram 15 de maio, né? E 15 de maio foi semana passada Uma semana exatamente depois, né? Dia 22, aqui na mesma terça-feira, né? Sendo que 15 foi terça e hoje 22 é terça também Enfim, então, beleza A festa começou com essa atualização, aparentemente Mas o que que essa atualização faz, né? Eu não sei Tem esse bonezinho de festa E esse óculos também de festa Que não tinha no Xamir Rancher Eu acho muito pouco provável Que na atualização só tenha isso daí, tá? Realmente é muito pouco provável Mas ainda assim eu vou trazer vídeo pra vocês E se vocês descobriram o que é que tem na atualização Comenta aí, por favor, galera Pra eu poder trazer esse conteúdo pra vocês, beleza? Então, gente, é isso mesmo O vídeo de hoje é bem rapidinho Só pra anunciar isso, cara É... vamos ver o que vai acontecer Peraí, tô vendo essa foto aqui O que é isso, cara? Tô vendo uma foto bem, né? Tá? É... tem um... Não sei o que é isso aqui É... eu acho que vocês estão vendo o meu mouse Se vocês estiverem vendo o meu mouse Cara, comenta o que é isso aqui Aparentemente são plots dourados Beleza Só que isso daqui, mano O que é isso, cara? O que é isso? Não sei É... parece um slime dourado Só que não tá no formato slime dourado E também não é o gengibre dourado, né? Isso daqui não é gengibre dourado Não é assim A cor dele é mais isso Mas... sei lá, mano Não sei explicar Mas ainda assim, galera Muito irado, tá? Também não sei o que é isso Se algum de vocês souberem Comenta aí Então, gente Agora sim vou finalizando por aqui Certo? Muito obrigado Vamos então aí, cara Na próxima... Próximos vídeos Desse slime range da série principal Trazer essa atualização bem legal pra vocês Quando eu descobrir o que é que vai ter Beleza? Além desses dois ícones aí, né? Que vai ser de vestimento, né? De... De... De besteiras, brindes, né? Pra gente colocar nos nossos slimes Então, galera Muito obrigado vocês que assistiram Agora sim vou finalizando por aqui Vamos testar depois esses dois Essa festa... Esse chapéu de festa, né? De aniversário E esse óculos de festa também E é isso, gente Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!